Aqui é o Raw MC, e eu tô fechadão com meu mano Anderson Sávio, é Zika Funk Produções, moleque. Se Deus tá com nós, não tem pra ninguém, se o Raw tá na voz, aí, nós vai além. Nesse mundo cão, Deus é nota de 100, mas tem que ver que o mundo é imprevidível também. Essa é nova, imprevisível. De uns tempos que eu venho tentando, batalhando e lutando, tô batendo aqui na mesma tecla, e ri já faz uns anos. Conseguirem ter roubo é meu sonho, e até me parar. Hoje se para na frente, a reação vai ser te atropelar. Vim pra salvar os meninos, que vão na beira de um precipício. Nesse mundo submisso, resíduos loucos geral sabem disso. Nós não quer ser o dono do morro, que isso tá longe da minha verdade. Que nós canta a realidade, deixa a mentira pra cantar os covades. Que se ilude no carro da hora, na roupa da moda, na moto nervosa. Que se perde no meio do crime, na fuga, no beco, nas ruas, nas drogas. Eu vou buscar inspiração, eu ir pro J.M. Ciri Marechal. Doutoros, Big, Chupac, Sal, Botagem, Mano, Brau. É, a nossa vida é assim, neguinho. Batalhas, ganhadas, perdidas. Eu sou guerreiro e vou até o fim. Aí DJ então, vai soltar a batida. Se Deus tá com nós, não tem pra ninguém. Se o rock tá na voz, aí, nós vai além. Nesse mundo cão, Deus é nota 100. Mas tem que ver que o mundo é imprevivível também. Se Deus tá com nós, neguinho. Não tem pra ninguém. Se o rock tá na voz, aí, nós vai além. Nesse mundo cão, Deus é nota 100. E é só questão de tempo, pra nós ir mais além. E é só questão de tempo, pra nós ir mais além.